A gente achando que a temporada já tinha acabado e snowboard só no ano que vem e eu vi que o San Suver estaria aberto para comemorar, na verdade, a abertura do parque aquático, mas fazendo snowboard. Então eles mantiveram a pista, uma última pista de snow e o Vander me falou, cara, isso coincide com o dia que o Wake Park vai abrir. E a gente teve a brilhante ideia de mandar um wakeboard, snowboard e aí a gente falou, cara, não, tem que fazer mais coisa, vamos fazer surf, skate. Pedalboard, sei lá, tudo que dá para fazer no mesmo dia. E aí a gente falou, cara, isso aí dá um desafio, velho. Então, cara, a gente decidiu fazer uma aposta, por que não? Vamos fazer uma aposta de quantos esportes a gente consegue fazer no mesmo dia? Então tá, vamos ver. Cara, é muita coisa para fazer no mesmo dia. A gente não fala como um jovem de 15 anos para fazer sobre isso, mas vamos assim e a gente vai tentar. Vamos ver o que vai dar nisso aí. E a gente foi. 9h16 da manhã. E olha atrás. A gente fez uma aposta, então tem que ser cumprida, né? Wakeboard com snowboard com a prancha de meio que surf e skate, com skate e vamos lá. Você vira aí com o caminhão, hein? Nossa. Essa prancha vai para lá. Você corta no meio. Caralho, deve ter que cortar no meio. Espera aí que eu vou ter que abrir ali. Repete. Tá filmando isso aí? Tá filmando aí. Se isso aqui, tudo vai cair de cima de mim, tá malena. Tá malena. Vou ver com o outro esportivo que você consegue fazer no dia. É um rap, bacon e salsice. Oi? Oi, eu me desculpe. Eu vi a ver a panela feita. Você vai fazer um bacon e salsice em salsice? Não, não tem duas vezes. É apenas uma vez. Você vai fazer em salsice? Isso vai ser duas vezes os rapos de boulets cristianos. E o que? Os rapos de boulets. O rapos de boulets. Você vai fazer o pôter fêlar ou o rancho de bacon? Ah, o rancho de bacon. Você vai fazer o frô de crocciante? Sim, exatamente. Você vai fazer o que você consegue, você vai avançar atrás do outro, hein? Mano, será que está certo ou a gente está deitando ali no francês? Então, no final, deu tudo certo. A gente acabou comendo o que a gente realmente pediu. Mas foi engraçado. Chegando na montanha, a gente viu que realmente só tinha uma parte bem pequena para fazer snowboard. Mesmo assim, vamos lá. É muito estranho fazer snowboard no verão, sabe? Normalmente, a estação de ski que a gente vai, ela é uma estação de ski no inverno e um parque aquático no verão. da primeira descida, quase caí. Mas, bora lá. Não tinha nem a pista completa, só tinha uma parte dela. Aposta é aposta, né? Então, bora lá. Só lembrando o Rai, que a aposta que eu fiz com ele, precisa pelo menos dar um pulinho, um 180, alguma coisinha para valer. Chegando em baixo, bora fazer uma segunda descida. Cara, a gente não estava acreditando que a gente estava no verão descendo ali. A gente estava acreditando que eu fui se atentando aqui. Aí estava mandando melhorar. Como que aconteceu, Então, o primeiro desafio já tá, é, não é desafio, a primeira parte da aposta tá feita. Não, mas foi, você mandou 280 também, né? Mandei, mandei um meio que 370, se saiu no vídeo. Tava sem joelheira, com uma luvinha bem levinha, tipo, e, cara, tava, a condição não, vamos combinar, né? Não tava daquelas, né? Tava bem o que a gente esperava, mais ou menos isso. Que tem acesso às piscinas também. O que que dá acesso às piscinas? Bracelete. 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 Então, é bom, bora. Bora, tem piscina de onda, tem a piscina normal, a gente vai fazer a, como que a gente fala? Glissado. Glissado? Glissado. Escorregadorzinho. Escorregador. Vai rolar, hein? Vai rolar um wake, vai rolar um snow, já rolou um snow. Vamos ver se vai rolar tudo aí, hein? Escorregadorzinho, correnteza. Vai rolar. Aí a gente viu, ainda tinha uma piscina de onda. A gente tudo feliz subindo, mas só pra lembrar, ainda tava no começo da primavera. Ou seja, a água tava congelante. Enfransen, gente, uma receita Ai era mau morrer que ele esta. E agora é meio-dia aí, meio-dia e sete, estão correndo agora pra ir fazer um wake, uma coisa que atrasou a gente foi o quê? E o tobogã mega, uns espiral, tudo, muito louco, a gente teve que ir pelo menos duas vezes, e a piscina de onda também, aí tava incluso no nosso passe, a gente já aproveitou pra dar um mergulho. Tá atrasado, né? Muito louco. Tá atrasado? É, tá atrasado, agora eu quero ver. Mas fizemos snowboard e tobogã já, que não tava na lista. Snowboard e tobogã, piscina de onda, agora tem wakeboard. Cara, e a gente tá junto na estrada, aparece cada figura, é incrível. De um lugar a outro, é mais ou menos uns 45 minutos, então, fomos rápido. Vamos na segunda parte. Part 2. Part 2. Rádio 2. Part 2, tô com as costas zoadas já, tá medo. É, tá tudo. Parece que não tem nenhum. Chegando pra segunda parte do wakeboard. É. Cara, vai rolar quase que pouca gente. Demorou. 8 anos. E plus. Mais? E plus. E plus. Tá pronto? Não. Jamais estarei. Jamais estarei. Já começando, comecei bem, né? Caindo. O Thiago manjava um pouco mais que nós. A gente manjava, bem mais ou menos. A gente conseguia subir rampa, subir um pouco box. Mas a gente não é pró, né? Então, era só pra ver o que a gente conseguia fazer. Então, saiu vários tombos. Pelo menos tá valendo pra aposta, né? Ainda tá contando. Ainda tá contando. Desafio 2 de prancha cumprido, 3 de atividades cumprido. Verdade. Vamos pro próximo. Se a gente não morrer. Aí, próximo desafio, caiaque e pedalboard. Cara, quando a gente começou, tinha um monte de mosquito. Aqueles mini, sabe? Aqueles de rio mesmo. Milhão, milhão. Força, né? Dez para sete. Às sete horas da noite, começando a sessão skateboard. Vamos lá. Estamos quase, hein? É, abre aí. Já foi caiaque, já foi... Já foi caiaque, já foi pedalboard. Já foi... Wakeboard, já foi snowboard. Tem alguma coisa a mais? Já foi o glissage, já foi o tobogã. Todos. Só falta skate. De onda. Preciso de onda. Cara. Chega, né? Só falta skate e depois morrer. Depois do hospital. Sete horas. Já troquei de roupa duas vezes. Não veio assim, ah, no vídeo, ah, o Wanner tava com duas roupas diferentes. Não, na verdade eu tive que trocar uma que tava muito molhada, a outra roupa. É... E a gente saindo pro skate park agora com o Rai. Pra gente fazer a última tomada, que é a tomada do skate. Vamos ver o que vai dar isso aí. Que que é isso aí, velho? Esse aqui é um Ripsurf. Ele tem só duas rodas embaixo. É legal pra dar uns rolê. Tem uma galera que faz manobra com ele. Eu não tento. Porque eu sou muito DOOM ainda. Mas é isso aí. Dá uma voltinha nele aqui. Tchau. 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 Bom dia. Próximo desafio, tomar banho. A gente mandou snowboard, fez o tobogã. Piscina de onda também, se quiser incluir no negócio. É... Wicboard. Mandou também... Stand up paddle. Mandou... Kayak. Skate e o... Como é que é o nome? Ripsurf. Ripsurf também. Pra fechar o dia, a gente começou às oito e meia, nove horas. O dia, né? Mais uma hora de viagem e tal. Sumemo. Então deu o que? Quase... Onze? Dez, onze horas de... Entre as viagens e tudo que a gente fez. Mais ou menos. É, loucura, cara. Loucura, loucura, loucura. Faltou algum esporte aí? Cara, faltou um monte. Faltou, hein? Cara, eu acho que o dia foi muito louco. Dava pra gente ter feito mais esporte, mas a gente ia se estourar, ia morrer, porque a gente também não é profissional de esporte, né? E aí... É isso aí. E aí eu falei, cara, agora eu só quero ir pra casa morrer. Aí a gente entrou no carro, aí o Wander me olhou assim e falou... Cara, tive uma ideia. E eu já morri de medo, porque as ideias do Wander é ideias do Wander. Aí eu lembrei que tinha ainda um lugar fechado que dava pra fazer surf. E aí, voltando pra casa, é lógico. Rai, e aí, vamos fazer o surf? Ele falou, cara, tem o Waze Surf, que é um local fechado e dá pra gente mandar um surf. E pouco importa se é dia, noite, se tá chovendo ou não. E aí a gente falou, cara, o desafio é quanto mais, melhor, cara. E a gente tinha tempo pra isso. Eu falei, cara, bora lá, velho. Fui aí que a gente resolveu fazer um surf interior. O Waze Surf fica aberto até tarde. A gente chegou lá, eram mais ou menos umas 8 horas da noite. Mas ainda tá claro, porque no Canadá, quando tá no verão, vai escurecer lá pelas 10 horas. A gente chegou na recepção, perguntou, e na verdade só tinha gente. Então, beleza. Praticamente VIP pra gente começar. E aí, como a gente não tem muita experiência nesse surf, porque é como se fosse a onda lá vem da frente, né? A gente começou a dar uma olhada em todo o equipamento. A gente trocou uma ideia com todo mundo lá, antes de começar. Como só tava a gente, a galera começou a onda só pra gente lá e a gente tinha uma meia hora, mais ou menos, só nós. Cara, até que pra manobrar um pouco a gente anda bem. O problema é que é bem diferente do surf tradicional, e a onda é bem pequena, a prancha é bem pequena também. Então, a técnica que você usa é um pouco diferente do surf tradicional, mas é bem interessante, bem interessante mesmo. O lugar é muito legal, o sistema de onda que eles utilizam dá pra fazer uma onda maior também. Esse dia não tinha onda grande, mas eles fazem alguns dias até de competição. É super legal, assim, até pras cidades ou shopping centers no Brasil, que são longe da praia, né? Seria uma coisa bem legal de implementar no Brasil. E, cara, é bem divertido, tem um bar, tem tudo. E aí a gente foi se acostumando um pouco mais, aí começou a tentar fazer um zoli, começar a tentar entrar com tudo, pulando. E aí, cara, se a gente for, eu acho que umas, umas dez vezes isso aí, a gente vai estar mandando manobra. E é bem legal, cara, bem legal mesmo. Então a gente ficou até fechar. Todas as atividades de prancha que a gente queria fazer no dia foram feitas. Conseguimos, finalmente. Começamos às nove horas da manhã, mesmo antes, né? Porque é toda a preparação, tudo. Conseguimos gravar o dia inteiro. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer tudo isso e ainda tá em forma, ainda, no final do dia. Mas, super legal. Eu acho que foi um desafio bem legal pra gente fazer. E por aí a gente, a gente acaba o desafio do dia, mas, e aí? Será que acaba mesmo? Parece que esse dia não acaba nunca. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto